Quer comprar o Football Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Football Manager 2020 e 2021 Brasil MundiUp. Link na descrição. Salve, salve, galera do YouTube. Hoje todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa Saga com a Luz. Esse é o 22º episódio. Hoje teremos jogos contra a abertura, né? Teremos a abertura da Série do Campeonato Brasileiro Série B, galera. Hoje teremos jogos contra o CSA, Cuiabá, Ceará, Botafogo de São Paulo e Curitiba, galera. Esses vão ser os cinco jogos aí do vídeo de hoje. Vamos estar encerrando contra o Curitiba aí. Se você tá curtindo a Saga da Luz aí, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo novas notificações e deixa aquele like que ajuda muito o canal a ser divulgado aí cada vez mais aí no YouTube, beleza, galera? Tamo junto. Desculpa aí a demora pelo episódio aí da Luz, né? Como vocês sabem, tenho vários contratempos aí, né? A gente fica meio complicado pra trazer vídeos pra vocês aí, principalmente vocês que estão gostando aí, mano. O feedback tá muito positivo aí da Saga da Luz. E valeu, galera. Muito obrigado e bora pro jogo. Bora pro jogo aí que é estreia na Série B, hein? Estreia na Série B aí. Tá o time do CSA, tem um bom elenco aí. Overall dos jogadores na maioria na casa de 40 e pouco, 45, 46 aí. Beleza, vamos lá. Vamos jogar a estreia aí. Vamos jogar no famoso 4-4-2. Vamos jogar fora de casa. Vou tá escalando aqui o time no famoso 4-4-2 aí. O 4-4-2 tão querido aí, né? E aclamado aí por todos. Beleza, bora lá contra o CSA. Fora de casa. Pra cima deles, Luz. Começa o jogo aí pra CSA e Portuguesa e Christian de falta marca pra Portuguesa. Vamos que vamos, Luz. Portuguesa. Até agora, 1x0 aí pra Portuguesa. Apito o hábito aí, fim do primeiro tempo. Vamos lá, tamo vencendo aí. Tamo vencendo aí o CSA fora de casa aí. Com gol do Christian de falta. Beleza, deixa eu ver se vou fazer alguma alteração. Matheus Vargas eu vou manter. Vou manter esse mesmo elenco. Vou manter esse mesmo elenco aí. Não vou fazer nenhuma substituição. E bora lá. Bora pro segundo tempo. Começa o segundo tempo pra Portuguesa e CSA. Bora aqui, bora, Luz. Rafael Daniel... Danielis. Foi... Se machucou, né? Vou tá fazendo alteração aqui. Vou tá colocando o Marlon Leme na lateral aí. Deixa eu ver como é que tá o elenco. Beleza. Vou manter esse mesmo elenco aí. Bora. Bora lá. Até agora, Luz vai vencendo aí o CSA na sua estreia na Série B. E é pênalti pro CSA. Bruno José corre pra bola, tenta uma cavadinha aí. É gol do CSA no finalzinho. Um a um. E é fim de papo, galera. O CSA empata aí com a Portuguesa no finalzinho. Com um pênalti aí, meio duvidoso. Mas beleza, né? Já que o juiz deu aos 41 minutos do segundo tempo. O CSA empata aí com a Luz. Vamos dar uma olhada na classificação aqui. Na Série B, né? A Luz está em... 11º, né? Já que começou o campeonato agora. Faltam muitos jogos aí. Todo mundo teve vários jogos aí, né? Nós temos 11º colocado aí com 1 ponto ganho. Beleza. Vamos lá. Eu vou tá avançando. Jogamos bem. Fora de casa. Sempre bom ganhar alguns pontos, né? Bora continuar aí. Eu vou tá salvando aqui... Vou tá salvando aqui contra o jogo do Cuiabá, né? Bora tá enfrentando o Cuiabá aí, que é o 19º colocado aí. Segunda rodada aí no campeonato brasileiro. O brasileiro da Série B, o Ralf vai ficar duas semanas de fora aí, né? Não vai jogar. Vamos tá escalando aqui o elenco. Vamos tá escalando o elenco no 4-4-2. Agora vamos jogar em casa, né? Nunca me der. Vamos lá. O time que vai acampar é Cristian, Rafael Furtado, Matheus Vargas e Vinícius Anucelo. Carlos Ariola e Federico Justin e Cristian Larco e Léo Pereira. José Ricardo Asqueta e Dominico Reis. E Marcos Vinícius no gol. Beleza? Bora lá. Partiu. Em casa. Nunca me der. Pra cima dele. Começa o jogo pra Português e Cuiabá. Nunca me der. Pra 18 mil pessoas. Vamos que vamos, Lusa. Léo Pereira toma o cartão amarelo aí. Vamos tá fazendo a alteração aqui. Eu vou tirar o... Usando o selo. Vou tá reforçando ali a zaga. Vou colocar o Matheus Vargas aqui pelo meio. Rafael Furtado mais recuado. E bora voltar pro jogo. Vamos que vamos, Lusa. Com a menos aí. Contra tudo e contra todos. Vamos que vamos. Boa! A Cristian faz o gol no finalzinho do primeiro tempo. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá. Vamos manter o mesmo elenco. Partiu. Pra cima deles, Lusa. Vamos lá. Boa! Federico Justin faz 2x0 pra Lusa. Vamos que vamos, Lusa. Vamos que vamos. Vai se aproximar do final do segundo tempo. E vamos que vamos. É três pontos em casa. É muito importante pra Lusa. Vamos que vamos com o gol de Cristian e Federico Justin. A Lusa faz 2x0 no Cuiabá. Lembrando que o Léo Pereira foi expulso. Matheus Vargas e Cristian também tomaram o cartão amarelo. Nós tivemos 52% de posse de bola. 12% de finalização. 15% de desarme e 19% de passos errados. Com isso tudo, a gente... Calma aí que aparece sempre a Série A, né? Primeiro. Com isso, a gente sobe pra quinta colocação aí no campeonato brasileiro da Série B. Tamo aí com 4 pontos ganho aí. Ganhamos do Cuiabá. O Cuiabá agora é o 20º colocado aí. Beleza. Vamos que vamos, Lusa. Vamos tá avançando aqui. Vamos lá. Ah, tá aí a Liga dos Campeões da CONCACAF. Beleza, beleza, beleza. Agora vamos tá pegando o Ceará, galera. O Ceará. E vamos tá vendo o elenco do Ceará, que é um baita elenco. Né? Eles têm bons jogadores aí. Ó o Dudu Brandão. O Dudu Brandão tá à venda, mano. Quem lembra do Dudu Brandão? O Dudu Brandão aí jogou, né? Na portuguesa. No... Deixa eu ver aqui. Jogou na portuguesa em 2022 aí, ó. Fazendo... Eu acho que fez 23 gols em 32 jogos. É saudade do Dudu Brandão, mano. Ele está à venda aí. Mas a gente não vai tá contratando ele, né? Vamos lá. Eu vou tá salvando aqui. Vamos tá pegando o Ceará aí. O Ceará é o 17º colocado aí. No campeonato brasileiro da Série B. Tamo indo muito bem. Obrigado. O Ralf foi contundindo, né? Como vocês viram. Vamos tá. Vamos tá escalando o time aí fora de casa com o Ceará. É um jogo muito importante aí. Se a gente puder somar, né? Somar mais alguns pontinhos aí fora de casa. Bora que bora. Partiu. Pra cima dele. Começa o jogo pra Ceará e português aí na Arena Castelão. Vamos que vamos, Lusa. Leandro Carvalho abre o placar pro Ceará. Vamos que vamos, Lusa. Boa, Matheus Vargas. Empata o jogo. Volney. Feltz faz o gol aí do Ceará. E 2x1 no finalzinho do primeiro tempo aí. E tá aí, galera. Tá um jogão, hein? Tá um jogão. Bora que bora. Vamos continuar aqui o jogo. Vamos que vamos, Lusa. Até agora 2x1, Ceará. E vamos que vamos. Vamos buscar um empate aí, mano. Kaique se machucou aí do Ceará. Vamos que vamos, Lusa. Boa, Cristian. Empata nos acréscimos. E é fim de papo, galera. O Ceará empata aí com a Lusa em 2x2. Gol de Leandro Carvalho, Matheus Vargas, né? Pra Lusa. Volney vira pro Ceará. E Cristian empata aí, né? O Ceará teve mais posse de bola. Mais finalização, é claro. É um time bem mais superior que a Lusa. Mas a gente empatou, né? Tamo brigando por cada... Por cada jogo aí na Série B. Lembrando que o nosso objetivo na Série A é a Série A. E tentar ganhar um título de expressão com a Lusa. E vamos lá. Com isso tudo, vamos dar uma olhada na Série B aí. A Série B fica assim. Depois de 3 jogos disputados aí. A Lusa fica em 7º lugar aí. Com 5 pontos ganhos. O Fortaleza, o Náutico, o Goiás e o CSA estariam se classificando aí pra Série A, né? Do Campeonato Brasileiro. Do ano seguinte. Beleza, tamo em 7º aí. Tamo indo bem no campeonato. Tamo indo muito bem aí. Tamo com 3 jogos, 1 vitória e 2 empates, né? Beleza, vamos que vamos, Lusa. Vamos tá avançando aqui. Tá aí a Liga dos Campeões da CONCACAF. Beleza, agora vamos pegar o Botafogo, que é o 19º colocado. Vamos dar uma olhada aqui no time do Botafogo. Que também tem um bom elenco. Tem uns jogadores muito interessantes aí. Né? E vamos que vamos. Vamos, vou tá salvando aqui pra nós tá jogando essa quarta partida aí contra o Botafogo de São Paulo. E vamos que vamos. Vamos ver aqui as mensagens. Beleza, a contusão ali do jogador. Vamos lá, vamos tá escalando o elenco. Vamos jogar em casa, né? Vamos tá jogando em casa. É isso mesmo, produção? É isso mesmo, vamos tá jogando em casa aí. Bora lá, eu vou jogar de branco dessa vez. Vou escalar o time no famoso 4-4-2. Vamos com o melhor que a gente tem em campo. Beleza, o time que vai a campo é Christian, Rafael Furtado, Matheus Vargas, 22 anos, no selo Carlos Areola e Federico Justin, Christian, Alainco, Ralf, José Ricardo e Domingos Reis. E no gol, Marcos Vinícius. Partiu no Carindé pra cima deles. Começa o jogo pra portuguesa aí, Botafogo. Boa, Rafael Furtado abre o placar pra Lusa. Vamos que vamos, Lusa. Boa, tamo jogando no Carindé pra 19 mil pessoas. Boa, Vinícius, no selo Didi, diminui aí. Pro Botafogo aí, no finalzinho do... Alguém se machucou, o que que aconteceu? Não, acho que terminou o jogo, né? 2x1 aí, tá um baita jogo aí. Eu vou manter o mesmo elenco. Partiu, bora que bora. Pra cima deles, Lusa. Começa o segundo tempo aí pra portuguesa e Botafogo. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá. A Lusa vai vencendo por 2x1 no Carindé aí. O Botafogo. Rafael Furtado é expulso. Vou colocar o Christian um pouco mais ecoado. E bora que bora. Vamos que vamos, Lusa. E fim de papo, galera. Vencemos mais uma na Série B. Bora que bora, Lusa. Vamos tá dando uma olhada na classificação aí. Tá aí pra quem quer ver também o Campeonato Brasileiro aí. Vai sempre... Vou sempre tá mostrando, né, galera? Tá aí os times aí. O meu Santos tá em décimo, né? Vamos dar uma olhada na Série B. É o que importa pra gente, né? Tamo em sexto aí com 8 pontos ganhos. Né? Tamo... A 2 pontos do líder, que é o Fortaleza aí. O Fortaleza tá liderando o campeonato aí. Com 4 jogos aí. Beleza, 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 beleza. Vamos tá avançando aqui. Vencemos uma vitória muito importante contra o Botafogo de São Paulo. Tamo pontuando aí. E isso que é, né, mano? A gente tem que pontuar todo jogo. Todo jogo a gente tem que pontuar, mano. Vamos lá. Eu vou tá mostrando aqui os artilheiros aqui. O artilheiro aqui da Série B, mano. Tá dando a hora aqui. O artilheiro da Série B. O Eric do Náutico com 5 gols em 4 jogos. Aí vem o Júnior Brandão do Goiás com 4 gols em 4 jogos. O Christian com 3 gols em 4 jogos. Né? Esses são os artilheiros. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no calendário. Nós vamos tá jogando o último jogo aí do vídeo, que é contra o Curitiba, galera. Vamos tá enfrentando o Curitiba aí fora de casa. Vamos dar uma olhada no elenco do Curitiba, mano. O Curitiba que tem um bom elenco aí. Tem o Ivan Angulo e o Gabriel aí como seus principais jogadores, né? Tem o Wilson, né? Que é o goleiro aí estrela, né? Tá com 39 anos, mas tem uma baita experiência. É um baita jogador aí. Tem o Matheus Salles também, que é um jogador bem bom aí. Tá avaliado em 6 milhões e 900. Um baita jogador. Beleza, beleza, beleza. Vamos embora. Bora pro último jogo da live. Da live não, mano. Nossa, mano. Do vídeo aí. Vamos que vamos contra o Curitiba. O Curitiba é o 16º colocado. Vamos tentar bliscar pelo menos um pontinho aí. Contra o Curitiba. Vamos lá. Vamos tá escalando o time. Vamos jogar de vermelho. Vamos tá escalando o time no famoso 4-4-2. O Refit vai jogar, né? É um jogador emprestado aí. Que tá na lusa, né? O time que vai a campo é Christian, Refit, Matheus Vargas, Vinícius Danucelo, Carlos Ariola, Federico, Christian, Alarco e Ralf. José Ricardo e Domenico Rey e Marcos Vinícius no gol. Beleza. Sem mais delonga. Pra cima dele. Começa o jogo pra Curitiba e português aí no Conto Pereira. E o Christian abre o placar pra Lusa. Vamos que vamos, Lusa. Até agora um a zero português aí em cima do Curitiba. Boa! Eu não sei quem fez o gol. Daqui a pouco eu vejo. Boa! Christian faz dois gols aí pra Lusa. Se sagrando aí. Um artilheiro nato aí, né? Lembrando que ele tá brigando pela artilharia aí, né? Tá jogando muito bem o Christian, mano. Um baita jogador. Vamos lá. Bora pro segundo tempo. Pra cima deles, Lusa. Vamos que vamos. Começa o segundo tempo aí pra Português e Curitiba aí. Os caras vão fazendo alterações aí. A gente vai mantendo o mesmo elenco, né? Porque a gente já tem. O time titular é bem forte. Vamos lá. E fim. E é pênalti! Tem um pênalti aí pro Curitiba no finalzinho. Enfim, uma bicuda aí. Gol do Curitiba. 2 a 1. E fim de papo, galera. É. Os caras arranjaram o pênalti aos 48 minutos. Mas não foi o suficiente pra vencer a Português aí. Vencemos aí. 2 a 1. Fora de casa. E vamos ver a classificação aí. Tá aí o Campeonato Brasileiro da Série A. O Flamengo vai liderando. Vamos ver a Série B aqui. A Portuguesa fica em quarto lugar aí no Campeonato Brasileiro da Série B, galera. Com 11 pontos ganhos. Tamo aí. O Goiás agora é o líder. O Fortaleza deve ter perdido, né? Caiu pra quinta posição. Beleza? Vamos tá avançando. E no próximo vídeo tem Copa do Brasil, galera. Contra o Sergipe. Eu vou tá salvando aqui. E galera, se vocês curtiram o vídeo, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra tá recebendo uma notificação. E compartilha aí pro pessoal que gosta do... Da Lusa, né? E de Brasfoot, né, galera? E tamo junto. Valeu. Esse foi mais um episódio aí. E se quiserem deixar dicas de contratações aí, deixem nos comentários, né? Nesse vídeo. Beleza? Tamo junto. Obrigado aí pela participação de todos. Tamo junto. Valeu. E fui! Pra cima deles, Lusa. Tamo junto. Falou. Até mais, galera. Tchau! Tchau!